Você sabia que não pode lavar frango? Sabia disso? Sabia? Sabia? William, sabia? William sabia, ele é chefe, ele sabia, lógico. Não pode lavar frango. Você vai entender por quê. Olha. Uma entidade britânica alerta que lavar o frango antes de usar pode espalhar micro-organismos perigosos no ambiente. A prática é bem intencionada. Eliminar impurezas do frango cru antes de mandá-lo para a panela. Mas a Food Standards Agency, agência de segurança alimentar britânica, divulgou um comunicado contraindicando a lavagem. A justificativa é que a bactéria Campylobacter, encontrada nessa carne, passaria para mãos, roupas e cozinha, chegando até a contaminar outras comidas. Apesar de não existir uma legislação para o controle desse micróbio no Brasil, há estudos apontando que ele também marca a presença em nossos frangos. O contato com a Campylobacter pode causar diarreia, cólicas, dores abdominais e febre. Para escapar de uma eventual intoxicação, basta cozinhar bem o frango. A gente tem mania de lavar o frango, né? Não pode, tá, gente? Não lava, não pode, tá bom? Não, não pode, tá. Não.